Vai trazer também outras questões envolvendo aí a vacina, porque essa questão das doses em atraso, pessoal, não acontece só em Cascavel, é registrada também em todo o estado. A Fernanda Toigo volta para a tela do Jornal Traubá e traz essas informações para a gente. Importante, né, Fer? O pessoal está sempre atento em relação às doses que precisam ser tomadas, as doses de reforço. Importante e preocupante, Dani, segundo o levantamento aí do governo do estado, cerca de um milhão de pessoas que já poderiam ter tomado a segunda dose, deixaram de tomar, não tomaram ainda, mesmo com essas doses aí à disposição. O secretário de saúde do estado do Paraná, Beto Preto, esteve em Cascavel nesta manhã e em entrevista coletiva falou sobre este assunto. Temos quase um milhão de paranaenses com as doses atrasadas de D2. É esse cidadão, é essa cidadã, esse irmão nosso paranaense que nós precisamos atingir, pedir que ele venha tomar a segunda dose. Se teve reação na primeira, veja, faça o custo-benefício disso, é muito melhor ter uma dor no braço, sentir um pouco de sintoma de fraqueza até, mas tomar a dose. É isso que vai garantir a imunização completa do cidadão. E o que também é preocupante é a questão das doses perdidas. Segundo o secretário, ao todo, 21 mil doses já foram perdidas no estado do Paraná. 9 mil por vencimento e o restante por intercorrências de armazenamento. O secretário também falou conosco a respeito desse assunto. Vai poder, nós contamos com ele, inclusive, para atender aqui a região de Cascavel e da décima regional, quem sabe até, em algumas especialidades, até na macro região. Nós estamos fazendo um trabalho de confecção dos editais. Nos próximos dias vamos lançá-los. O secretário também reforçou aquela questão envolvendo o hospital universitário, que demanda, fez um pedido ao Ministério da Saúde para investimentos para implantar um centro de cirurgias eletivas no local que foi construído para ser a ala de queimados. Enquanto essa resposta não vem do Ministério da Saúde, o hospital também pleiteou junto ao estado, uma liberação para que, de forma provisória, o espaço possa servir para este fim. Essa proposta já foi apresentada pela Bipartite, que é onde acontecem as discussões que envolvem os municípios e também o estado do Paraná. E o secretário Beto Preto sinalizou positivamente que, sim, esse espaço poderá ser utilizado desta forma para a realização de cirurgias eletivas, já com o aporte que houve do governo do estado para os municípios de 50 milhões de reais, prevendo também uma sinalização ainda maior. Notícia positiva para desafogar aí essa fila, que tanto tem gerado polêmica e tanto também que preocupa quem está em casa, quem precisa dessa cirurgia, que não pode acontecer por força aí da pandemia. Com certeza, né, Fernanda Toigo, todos nós esperamos, principalmente esse pessoal, como você mesmo disse, que há anos aguarda essa cirurgia eletiva. Fer, obrigada pela sua participação aqui com a gente.